Música Fala rapaziada beleza Ufa aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bem galera, estamos aqui no episódio número 53, se eu não me engano né E bem, vamos fazer aquele nosso acordozinho galera Que se o vídeo pegar 15 mil likes, cada vídeo é uma hora de live stream no final de semana, beleza? Então mano, vamos apoiar galera, porque esse final de semana eu vou estar junto com o Rangel E junto com o Rezende, em uma viagem que a gente vai fazer pra gravar um programa Então velho, se pegar 15 mil likes, a gente vai fazer uma live lá do hotel, beleza? Se o hotel tiver uma internet boa né Então velho, já deixa o like aí, já se inscreve no canal aí embaixo Também me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E se você perder o último vídeo de Dimensão X, confere aí na playlist, beleza? Então vamos lá né, bom, ontem eu postei um vídeo velho, falando sobre o Kyogre Que eu quero muito o Kyogre, que eu tô na missão Kyogre e tudo mais né E meu, muita gente me flodou galera, falando que o Montalvon tinha perdido os hábitos dele Eu não cheguei a ver o vídeo porque, tipo, como eu vou viajar Eu não tive muito tempo de ver o vídeo, entendeu? Mas eu vi na minha box aqui do YouTube que ele tinha perdido realmente os hábitos dele né mano Pô mano, eu não sei o que aconteceu, se ele chegou a matar os hábitos Eu não vi certinho o que aconteceu né Mas bom, eu fiquei com, mano, fiquei muito triste também, tá ligado? Eu nem, nossa, imagina como que ele deve ter ficado bravo, tá ligado? E bom, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi, ó, eu vou conversar com ele depois certinho É que eu não cheguei a conversar com ele, sabe? Mas eu vou ou dar os meus hábitos pra ele E ver se ele tem, tipo, uma Master Ball, uma Park Ball Alguma coisa pra eu pegar o meu lendário quando eu quiser, tá ligado? Tipo, porque eu querendo ou não, eu gastei uma Park Ball aqui né Ou eu dou pra ele, sei lá, ele me ajuda a pegar um Kyogre Ou me ajuda a pegar os pokémons que eu queira, tá ligado? Então eu vou ver certinho Eu vou lá na casa dele, mano, eu tô ali, minha casa Minha casa é aqui, beleza, 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 beleza Então eu vou combinar certinho, velho Mas galera, eu vou ajudar ele sim a recuperar esse pokémon, beleza? Porque, mano, eu sei quanto que é duro você matar quase 400 pokémons E aí você mata o pokémon Eu não sei nem se ele matou, velho Se ele bugou, o que aconteceu com ele, tá ligado? Eu sei que ele perdeu, mano Porque eu recebi um flood de comentários Que vocês não fazem ideia, beleza? Minha maquininha do Mew, que bonitinha Ai, eu quero muito o Mew também, velho Ai, o meu pokémon que eu quero muito nessa série É o Mewtwo, velho, sério É o Mewtwo, não tenho nada nesse baú Meu pai amado Beleza, então, tá Eu precisava de madeira, cara Deixa eu vim aqui E pegar uma madeirinha Que eu vou precisar de madeira Pra... Vou deixar uma plaquinha na casa dele, sabe? Pra ver se ele quer uma ajuda Tudo mais, entendeu? Então eu vou deixar uma plaquinha lá escrito Ah, montar um voo Vou te ajudar Tudo mais, tudo mais Tudo mais, tudo mais É nóis, entendeu? E eu dei uns hábitos aqui Ele tá quase o level 90 Quase o level 100 o meu zapo Na verdade, ele tá muito forte, né? Ele não tá muito forte Ele tá... Fortinho Digamos assim Ele tá forte, hein? Ele tá forte, hein? Tá fortinho, tá fortinho Tá Galera, se eu fizer assim Durante o vídeo Que eu tô meio gripado também, beleza? Então fiquem tranquilos aí Meu, eu precisava de um metal coat Falar pra você Ó, tem mais madeira aqui Beleza Ó, tem uma pokebola aqui Uma repeat ball Mano, eu tô com muita pokebola, né, velho? Meu pai amado A minha insinha tá aqui Eita Eita Beleza Deixa eu pegar aqui Beleza Nada, nada, não Beleza Não tem nada aqui, né? Beleza Tá Vamos lá então Eu tô com algum pokémon Que vou Tô com o zapo Mano Sai, Huffles Sai, Huffles Eu não quero te matar, cara Tô sendo mal legal Com você Não tô te matando nada Então, beleza Deixa eu pegar aqui Jogar fora essa sunstone Porque Vocês sabem que eu gosto De ficar com a mãozinha Pra fora, né? Sabem que eu gosto De ficar com a mãozinha Pra fora Deixa eu pôr O meu zapo Aqui Vamos lá Zapos Zapos Vamos lá na casa do Monta Que se eu não me engano É aqui na frente Já, né? Ó um Dolfum Nasceu na minha frente Dolfum Nasceu na minha frente E meu Depois eu vou ver Mano O vídeo do Montalvão Que ele perdeu os zapos Velho Nossa Ele deve ter ficado Muito triste Mano Eu não sei nem O que aconteceu Tá ligado? Eu queria até saber O que aconteceu Mas eu não cheguei a ver Caraca Eu ia ficar muito puto Juro Eu ia ficar muito bravo Muito bravo Juro Aqui 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 Beleza Cheguemos 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 no rolê Cheguemos no rolê Beleza Deixa eu descer aqui Na casa do Monta Aqui Beleza O que é isso Que o Monta Vamos colocar aqui em cima Ah Ele fabrica coisa Que da hora Que da hora Vamos ver o que o Monta Tem aqui O Monta deve ter coisa Pra caramba Aqui, né? Mas ele não deve deixar As coisas principais Deles aqui Provavelmente não Olha Ele tem bastante Diamante Saltpie Muito coisa De coisa Coisa do Team Mag Opa Esse daqui é dele Deixa eu ver Esse daqui é uma Orbe Vamos ver a Orbe dele Hum Faltam alguns ainda A Orbe dele Hum Cadê a Orbe Falar nisso? Eu não sei Nossa O Monta tem muita coisa Olha o tom de Pokébola Que ele tem aqui Meu Meu Pai Amado Olha os themes dele Vamos ver os themes Que ele tem Olha tem um Power Bat Fire Blast Nossa Eu queria esse Fire Blast Nossa Fire Blast É bom, hein? Nossa Bate no microfone Olha o Thunderbolt Rock Polish Thunder Wave Thunder Punch Dig Sandstorm Zap Cannon Deixa eu ver se esse Zap Cannon É bom Vamos pôr aqui O nosso Pokémonzinho Nossa Ele é bom, hein, velho Ele é bom Mas eu não vou colocar Porque não é meu, né? Eu só queria ver Seu ataque é bom, né? Então, beleza Vamos deixar aqui Então Algumas plaquinhas Pro monta Ele tem crafting table Aqui Tem, né? Óbvio, né? Óbvio que ele tem Uma crafting table Aqui Beleza Beleza Vamos fazer aqui Tem algumas plaquinhas aqui Aqui Beleza 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 Vamos lá Monta Monta Fiquei Sabendo Que houve Houve Com os seus Zap Que Fiquei Fiquei Bem triste Então Bem Por você E quero Ter Hum Ah, mano Eu não posso escrever Ajudar, galera Porque ajudar Ele vai pegar no J E vai parar de gravar Aqui, tá ligado? Então eu quero te Helpar Vai Helpar Só pra não parar de gravar Vai Só pra não parar de gravar Helpar Não imagina aqui, galera Quando você fala Ajudar, você não fala Ajudar Você fala Helpar Eu quero Helpar você Eu quero Helpar você Nossa, eu sou muito Eternado, né, cara? E... Então Se quiser Fale Comigo E Conversamos Do Youtube Mais Lindo Do BR Wolfão Aí, beleza Aí a gente deixa aqui Eu vou deixar uma placa aqui fora Pra ele ler aqui, ó Monta Desce Ali Wolf Beleza Aí ele vai ter que descer ali Pra ver o negócio, né? Então, mano Espero que o Monta Ixi, eu tropei as Pokébolas Espero que o Monta Veja, né? E o que eles são? Tutores? Será? Será que é tutor? Será que é tutor? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se é tutor Ou não, né? Então Vamos ver aqui O que ele pode oferecer Pra gente Covet String Iron Defense Esse daqui não tem nada de bom Então sai da minha frente Deixa eu ver Esse daqui se é bom Vamos ver Electro Web Não muito bom Vacuum Land Também, né? Muito bom Sai da minha frente Não quero ser, não Vamos ver Esse cara aqui Outrage Será que ele pode aprender Outrage, mano? Não sei Se ele pode aprender Outrage Não, não coisa Signal Beam Bug Bite Não tem ataques Muito bons, né? Então deixei aí mesmo Dei assim mesmo Meu Eu tava vendo Nos comentários De vocês também, galera Vocês me falaram Que o Kayagor Ele só vai spawnar De noite, né, velho? Então, mano Eu fiquei procurando Um retardado No último vídeo, né, velho? Meu Deus Que faz, hein, Wolf? Meu pai amado Então tá Vamos ver se a gente Acha aqui Um oceano, mano Que eu quero muito Esse Kayagor, mano Vocês não fazem ideia Nossa, tem um Caterpista Nossa Camuflado ali Naquele negócio Beleza, então Vamos Acho que eu vou dar Um barra kill aqui, mano Pra mim Lá pra minha casa Barra kill Beleza Tô aqui na minha casa Na casa do caso Aqui, né, mais ou menos Beleza Mano, duro que aonde Que eu fui, galera É muito longe, mano Muito longe mesmo Vocês acham que eu tipo assim Mil blocos Dois mil blocos É muito Eu andei Doze mil blocos Pra chegar lá Onde eu estava procurando Vocês tem noção O que é Doze mil Blocos Doze mil blocos Bom Eu conversei com um caso Ele falou que eu poderia Dar TP se eu quisesse Porque, mano, é muito longe, galera E, meu Já que eu vou viajar E tem um Coisa ali Tem um pacão que eu quero ali Tem um pacão que eu quero ali Calma, 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 calma Calma Muita calma nessa hora É a evolução do mud Que eu quero Eu quero um Swampart Eu quero um Swampart Ah, eu tenho uma Stomp aqui Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, cadê Dasquivó, dasquivó Aqui dasquivó Beleza Vai Vai, galerinha Vai Entra, margem Stomp Entra, margem Stomp Entrou Ah, mano Maldito Cadê ela? Nossa, isolei ela Caraca, entra, maldito Que Mano, eu joguei no seu pé Mano, tem que ter que nadir com a minha cara Vai, 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 vai Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Você saiu da pokebola Porque Porque Eu não deixei você sair dessa pokebola Mano Mano, você tá mexendo com raiva Vai, entra 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 Ah, mano Ah, mano Deixa ele tomar dano Deixa ele tomar dano, vai Deixa ele tomar dano O que eu vou jogar nele aqui? Vai, vai, vai Toma dano Toma dano Meu Deus Meu Deus Vai, entra Nunca te pedi nada Vai, Marston Entra nessa timer ball Vai Ai, tá me irritando Tá me irritando? Você tá me irritando, cara? Tá Ele é level 21, né, cara? Vou dar um hipnose nele aqui Calma Vou deixar ele hipnotizado Vai Vai, PoliRat Hipnotiza ele, maldito Vai, hipnose Vai Hipnotiza Boa, boa Tá dormindo Tá dormindo agora Agora é a nossa hora Eu vou jogar uma Fastball Vamos lá, galerinha Deixa o like aí Pra ele entrar nessa pokebola Vai 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 Vai, maldito Não entra Não entra Malucos surbol Vai Vai Todo mundo lá em casa Vai 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 Pegamos Boa, galera Conseguimos pegar uma X-Stomp Vamos ter um Swampart Um Swampart Já que o meu Swampart bugou a última vez, né Que ele é level 25 e não evoluiu até hoje, né E, bom, o que eu tava falando pra vocês Que o caso ele deixou eu dar TP numa coordenada, galera Porque eu vou viajar daqui a alguns dias E eu não tô com tempo de ficar correndo até lá, entendeu, galerinha? Então eu vou dar um pequeno TP aqui, ó Era em 10.112.000 Vamos ver se é onde a gente vai parar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ai, tô caindo no infinito Eu estou caindo no infinito Alguém chama o Saúl Beleza, cheguei Colei, colei, colei no rolê Colei no colê Colei no rolê Beleza Beleza Deixa eu pôr aqui o nosso tão querido E coisado Polio Rat Sai daí, Polio Rat Beleza, bora dar um rolê Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Deep Oceano, a gente precisa achar Solte Oceano A gente precisa do Deep Oceano Deep Oceano Aí, Deep Oceano, beleza E estamos de noite, mano Pode ser que o Kyogre apareça hoje Pode ser que o Kyogre venha até nós hoje O V Tenta Cruel Estamos... Não, estamos em Oceano Estamos em Deep Oceano Deep Oceano Deep, Deep, Deep Oceano Deep Oceano Vai, Deep Oceano Cadê o Deep Oceano? Onde que é o Deep Oceano? É aqui, será? É aqui? Ai, ai, apareceu! Apareceu! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Apareceu! Apareceu no chat Calma, calma, calma Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? He spawnou onde? Em Deep Oceano whiskey, em Deep Oceano Spawnou na praia Spawnou na praia Spawnou na praia Vai, vai, vai Foi na praia Foi na praia Calma, calma, calma Foi na praia Cadê ele? Foi na praia Aqui é objeto Aqui é coisa Cadê, 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 cadê Cadê, mano? Cadê? Não, tô em savana, tô em savana Aonde que spawnou? Beach Biome, beach é praia Beach é praia, cadê esse filho da mãe? Mano, juro que se eu perder ele eu vou chorar, velho Eu vou chorar muito, juro por tudo, velho Calma, calma, beach oceano, calma, 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 calma Beach Beach Biome, tá, ele tá por aqui Ele tá por aqui, calma, 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 calma Calma Calma, 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 calma River, tô em river, beleza Tô em beach, tô em beach Calma, calma, calma Mano, calma, calma, galera Calma, galera Calma Mano, cadê ele, velho Ah, mano, não é possível que eu vou perder outro lendário, velho Não é possível Mano, eu tô só no frio, calma, 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 calma Eu preciso deixar ele, eu preciso deixar ele, calma Calma, aqui é beach Aqui é beach Aqui é beach Ah, mano Ah, mano Cadê ele, velho Calma Calma Calma, galera, calma, galera Ai, mano, eu tô ficando Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Mano, eu não sei o que eu tô fazendo, juro Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida Aqui, põe o Dragonite Vamos olhar naquela prainha ali Vamos olhar naquela prainha ali, rápido, 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 rápido Vamos olhar aqui por cima Calma, vamos ver aqui Calma Aqui não tá Ah, mano, eu acho que já é, velho Se eu não me engano, o beach biome é o Suicune, velho Nossa, mano Nossa, tio, mano Nossa, juro que eu tô suando, velho Nossa, meu Nossa, que vontade de me dar um soco no meio da minha boca, velho Na moralzinha, mano Ah, mano Ah, velho Eu tô muito triste Nossa, velho Vocês não fazem ideia Quão triste eu tô, mano Sportball Nossa, velho Eu queria tanto ele, mano Nossa, velho E eu achei que tinha sido no Kyogre, velho Que tinha spawnado o Kyogre, tá ligado, velho Então, mano, quer dizer que aqui nessa praia Spawna lendários, galera Quer dizer que nessa praia aqui Spawna lendários, mano Então a gente pode ficar ligeiro aqui, mano Nossa, meu Que raiva, velho Mas, bom, galerinha Mano, muita emoção pra um vídeo só Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, galerinha Se você gostou Deixa o like pro ver aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Infelizmente, de novo Eu não achei o lendário, mano Ele spawnou perto de mim Infelizmente, eu não achei, velho Caraca, meu Que ódio de mim Mas, mano Tudo bem Nos próximos episódios Eu vou tentar capturar alguns lendários, beleza Então, mano Fiquem ligados aqui no canal Que vai estar muito legal os vídeos, beleza Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like pro ver aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Se você não for inscrito no canal Por favor, se inscreve Clicando no botão inscrever-se Aí embaixo, beleza E é isso aí, galerinha Vou mostrar mais vários vídeos no canal hoje Então, fiquem super ligados aqui no canal Ou fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat, beleza Bom, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E... Tchau